Para você ligado na Globo, o som do estádio está bom, as duas torcidas agitadas, enfrenta o adversário duro, o todo apoio do torcedor é portanto um jogo que promete muito. O juiz arruma o cronômetro, bola em jogo para você ligado na Globo, um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Nossa senhora! Dominou e bateu! Cabeçada! 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 Cabeça! Oke! que é a Rascaeta. E aí na base do lançamento. Valverde. O cenário está todo bom, né, Caio? A torcida cantando. E os dois times muito entregues no jogo, né? Ligados, né? E dando ritmo. O jogo é interessante, apesar de poucas chances de gol, por conta disso. Aplicados na marcação sem a bola, mas procurando acelerar o jogo. Não é aquele que você fica cozinhando a bola, jogando de lado, não. Eles estão procurando correr em direção ao gol. É. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Perdeu a bola. Tenta puxar contra-ataque. Suárez faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o Rascaeta. Aí está lá você se perguntando, como é possível? É. Nem ele vai explicar. Esquece que não tem explicação. Cabeçada espetacular. A chance do gol. Espetacular defesa do goleiro. Espetacular defesa do goleiro. o de... O... 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 O O O O O Jimenez, Valverde, faz o lançamento, ele tentou, ele até tentou, mas acabou errando o passe, fez a interceptação, esse costume, olha que boa bola, deu uma cochilada, perdeu a bola, Arrascaeta, vem decidido e faz o corte, Arrascaeta, toca a bola à frente, bola foi boa, deu uma gingada, faz o cruzamento, o corte foi feito, Valverde, Bettencourt, jogou em cima do adversário e perdeu o lance, faz o passe mais longo e foi bom o passe, Valverde, foi boa bola, até dá pra chutar, arriscou pro gol, pro gol, 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 que pancada, olha a curva da bola, a bola caprichosa ainda bate na trave e vai pro fundo do gol, num chute de raríssima felicidade. 1 a 0, isso obriga a atacar mais, né? Vai ter que sair mais pro jogo, né? Agora vai ter que mudar, inclusive a postura, é importante manter a organização defensiva, mas vai assumir o risco, tem que tentar sair pra empatar o jogo. Mais uma bola esticada. Gingou bem, foi pro fundo. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação, ameaçou, dá uma gingadinha ali, usou habilidade, tocou, boa bola. Valverde, voltou pra fazer o corte. Foi falta em cima dele. Cavani. E o árbitro capita o fim da primeira etapa. 1 a 0 no placar. E a bola tá em jogo, pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Agora o posto mal feito. Arrascaeta. 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 Boa defesa do goleiro. Bateu pra frente, a bola tá em jogo. Mas não tá fácil pra sair jogando, não. Mas na base do lançamento. Betancur. Arrascaeta. Arrascaeta. É, ficou apertado e acabou se complicando. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Arrascaeta. Foi falta. Chegou atropelando. Pro gol! Pro gol! Bola para o fundo do gol. Essas faltas hoje em dia são um tormento para defensores e para os goleiros. Marcou a falta, está certo o juiz. Limpou por dentro! Na trave! E não foi lá muito ajeitada nem elegante a tirada, mas o importante é que ele tirou. Foi boa a bola, hein? Mas não está fácil para sair jogando, não. Tenta partir, bateu para o gol! Espetáculo de defesa do goleiro! Valverde! Boa bola! O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Outra bola lançada. Se manda para o campo de ataque. Foi boa a bola, hein? Vai se mexendo, vai buscar a chance do gol! Artilheiro também erra! Aplausos Arrascaeta! Arrascaeta! Vai para a jogada, de fundo! Tem até espaço para cruzar! Luiz Soares faz o passe mais longo e foi bom o passe! Busca no meio, faz o lançamento longo! Vai e faz o corte! Foi boa a bola, hein? Betancourt! Parte para o campo de ataque! Usou a habilidade, tocou, boa bola! Tentou o passe! Chegou perigosamente! Bate! Bateu e errou alvo! Futebol na Globo! Aqui é emoção! Itaú, buscando sair do vermelho, busque por renegociação Itaú! Você manda agora pelo lado esquerdo! Bola esticada Lançamento foi feito Isolou Boa bola Bateu Para o goooooool Esse é um dos recursos que ele tem Do jeito que veio foi E meteu um tapa na bola Cheio de veneno Manda para o fundo do gol E é natural que isso vai empolgando o time Empurrando o time E é muito cedo para você economizar E querer administrar resultado Se impõe, controla o jogo no campo de ataque Tenta dar volume e até aumentar o placar Se deixar gostar do jogo Já já eles encontram uma bola e empatam a partida Agora é cuidado com o contra-ataque Toca a bola na frente A ideia é boa A execução também Arrascaeta Arriscou para o gol Arriscou para o gol Aí o árbitro apita Fim de jogo Tinha que ganhar o jogo Tinha que ganhar o jogo E assim Somando os 90 minutos Foi bem o segundo tempo Muito bem Terminou vencendo o que precisava E jogando bem Tinha que ganhar o jogo Tinha que ganhar o jogo Tinha que ganhar o jogo